Salve, salve, boleirada! Bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro, mais um Pergunte LDP. E no vídeo de hoje, irmão, vou falar sobre a última lesão que eu tive, pulbalgia. No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra me recuperar dessa lesão, que, velho, é uma lesão que ataca vários jogadores de futebol, tá? Quanto tempo demorou? Dicas pra você recuperar mais rápido. Se você tá sofrendo com essa lesão, fica tranquilo que eu acho que esse vídeo vai te ajudar muito. Bom, boleirada, primeiro o que é pulbalgia? Pulbalgia é uma dor aqui na região do pubis e também ataca um pouco os adutores, né? Normalmente vai atacar o adutor da sua perna de apoio. Então eu sou destro, acabou inflamando o meu adutor esquerdo e aí foi subindo pra região da sínfise pública e pra região do abdômen também. No começo eu não sabia que era pulbalgia, eu achei que era apenas fadiga, cansaço, né? Foi no final ali do ano, novembro, dezembro, eu tava sentindo um pouco de dor, mas eu não imaginei que era uma coisa tão grave, né? Quando eu tava na Suécia. E aí beleza, nem sabia o que era pulbalgia, pra falar a verdade. E aí eu fui pra Espanha em dezembro, né? Aí eu fiquei lá, um tempo de férias, falei, pô, vou descansar um pouco pra ver se essa dor passa. Aí tentei e voltei a treinar no final de dezembro, só que aí, cara, aí que realmente ficou sério. Aí ficou bem grave, eu não conseguia nem mudar de direção direito, parecia um robô. E aí eu percebi, cara, eu acho que eu tô com uma lesão séria e eu vou ter que cuidar disso aqui. Não vai ter jeito. Aí beleza, boleirada, aí deu essa travada no pubis todo. Tipo, eu não conseguia nem chutar na bola mais. Tipo, passar a bola, cruzar, chutar, esquece. Era muita dor, muita dor, não conseguia nem treinar. Aí beleza, aí teve o período de férias, né? Porque quem não lembra, eu tava fazendo meio que uma off-season lá no Malagacite pra manter a forma, né? Caso aparecesse algum clube, eu ia tá pronto fisicamente. Aí teve as férias do Malagacite, fiquei lá em dezembro, descansando. Só que durante essas férias eu fiz 30 dias de exercícios pra melhorar a pubalgia, tá? Aí eu fiz alongamento do adutor, fortalecimento do core. Aí beleza, passou os 30 dias, realmente a dor foi diminuindo. Foi diminuindo, foi diminuindo. Aí eu voltei. Só que quando eu voltei, no primeiro jogo que eu voltei, eu voltei ainda com um pouco de dor. Eu fui apressar um pouco a minha volta. Aí com um pouco de dor ainda, num jogo ali, tal, pum, senti o adutor de novo. Acho que teve uma distensão, né? Eu não cheguei a fazer ressonância, mas eu acredito que deu uma leve distensão no adutor. Por quê? Porque ele não tava pronto pra voltar ainda. Eu voltei muito rápido. Eu falei, ah, melhorou a dor, já dá pra voltar e a gente vai fazendo tratamento quanto isso. Mas não. Eu já fui pro jogo, pá, deu a distensãozinha. E aí eu tive que sair e ali eu decidi voltar pro Brasil. Falei, cara, vou voltar pro Brasil pra tratar e tentar ver o que é, né? Ver o que tá causando isso aqui, o que tá acontecendo. Mas na verdade, Boleirada, a pubalgia, eu acredito que a causa dela... Tem muita gente que fala que, ah, é o desequilíbrio muscular e tal. Eu acho que é realmente esforço mesmo, Boleirada. Sabe por quê? Porque na Suécia tinha muito campo sintético. Então é impacto toda hora, impacto toda hora, tal, tal. E tem outra estatística que mostra que, por exemplo, posições como lateral tendem a ter mais pubalgia. Por quê? Porque a gente faz aquele movimento de cruzamento. Então é muita sobrecarga no adutor, é muita sobrecarga no abdômen. E acaba estressando ali, né? Ainda mais num campo sintético e você treinando todo dia no sintético, seco, baixo. Não tem jeito. Vai inflamar e chega uma hora que se você não tá fazendo fortalecimento, se você não tá fazendo trabalho regenerativo de qualidade, acaba inflamando tudo e chega no ponto que eu cheguei. E aí, quando eu cheguei no Brasil, eu tava fazendo tratamento com a fisioterapeuta. E choquinho, massagem, exercícios. Mas assim, eu precisava de alguma coisa mais forte. Porque eu tava fazendo choquinho, eu tava fazendo essas coisas. Mas eu não via, tipo, uma melhora assim, cara. Eu não tô melhorando, eu não tô vendo avanço nisso aqui. Eu preciso de uma outra coisa. Eu preciso de uma coisa que realmente diminua a dor e que faça eu ficar mais confiante pra voltar a jogar. Porque também não adianta, durante a poupagem, você ficar parado sem fazer nada. Eu acredito que o exercício, o fortalecimento é que vai conseguir curar essa lesão. Eu sou de Campinas. E lá em Campinas tem outro preparador físico muito bom, que trabalha com a internet, que é o Thiago Vegetti. E aí o Thiago Vegetti me mandou uma mensagem. Pô, LDP, você tá em Campinas? Vamos gravar uns negócios juntos aí, uns treinos. Eu falei pra ele, porra, Thiago, cara, eu queria gravar pra caramba. Eu queria treinar, mas eu tô com uma lesão, velho. Uma pubalgia fodida. Tá doendo, tá doendo. Ele falou, pô, então eu tive uma ideia. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma programação, né? E aí a gente vai anotando tudo. Tudo que a gente faz, a gente vai anotando. E se der certo no final, a gente monta um programa. Pra quem tá com, pra quem tá voltando de lesão, pra quem não sei o que. Porque eu tinha um convite pra vir jogar aqui num time do Brasil. Eu falei, cara, tem que apresentar dia 7 de março. Aí, beleza. O Thiago falou, bom, eu acho que aí só era metade de fevereiro. Então a gente ia ter duas, três semanas pra trabalhar. A gente falou, beleza. Mas vamos começar agora já. Aí eu falei, tá bom. Vamos começar. Aí a gente montou uma programação. E começamos bem levezinho, bem tranquilinho. E aí a gente foi aumentando a intensidade durante as semanas. E aí já no finalzinho, teve um dia lá que era velocidade, mudança de direção. E aí eu comecei a ver que realmente tinha curado. Porque se eu ainda tivesse com o pubis inflamado, com dor, aí é porque o trabalho não tinha dado certo. Mas já na terceira ali semana, eu já consegui fazer o trabalho, na verdade na segunda semana, eu já consegui fazer o trabalho de mudança de direção, com explosão. E a gente terminou com o trabalho com bola. E hoje eu tô jogando futebol normal. Então, Boleirato, assim, a pulbalgia, eu acredito que o que mais me ajudou foi a execução de exercícios de fortalecimento na academia. Os trabalhos no campo de maneira progressiva. Então começando com trabalhos aeróbicos leves, tranquilos. E depois escalando pros trabalhos de velocidade, mudança de direção, resistência na aeróbia. E a combinação disso ajudou a eu ganhar confiança, obviamente, e ajudou a eu reconstruir meu corpo. Porque a musculatura ali da região do pubis estava toda arregaçada. E eu precisava mostrar pro meu corpo que eu tinha que reconstruir aquilo ali, que eu tinha que voltar a correr, que eu tinha que voltar a me exercitar pra ele entender. Porque, ó, a gente tem que recuperar essa região. Porque ele tá voltando a treinar, tá voltando a jogar. E essa estratégia acabou dando muito certo. Tanto na parte física, quanto na parte mental. E aí na última semana eu fiz a ressonância, né, pra confirmar mesmo, né, pra não ser um negócio placebo. E realmente, o médico falou, ó, cara, tem uma inflamação mínima só. Tem até a foto aí do pubis. Tem uma inflamação mínima, você já pode voltar. A prática esportiva tá tranquilo. Pode sentar a bala. E realmente, cara, hoje eu tô batendo na bola tranquilo, tô correndo tranquilo, mudando de direção tranquilo. Não tem dor nenhuma, tá? Não teve nenhuma recaída por enquanto. E eu acredito que vai continuar assim. Eu acho que o trabalho que eu fiz com o Thiago Vegers deu muito certo. Mas o recado do vídeo, né, você fala, pô, LDP, mas e aí, cara? Quais são os seus conselhos? Ó, o meu primeiro conselho é não fique parado sem fazer nada, só fazendo massagem, em choquinho. Porque isso não vai tratar a causa da dor, entendeu? O que me ajudou bastante, o que eu vi melhoras, foram exercícios. Exercícios de fortalecimento ali, principalmente do core e do adutor, tá? Principalmente da parte inferior. E esses exercícios de campo, também, ajudou também o treinar na grama, comecei treinando com tênis. Eu fiz tudo pra amenizar o impacto nas articulações ali da região do pubis. E isso me deu confiança, eu fui começando a acertar a corrida de novo, a mecânica de corrida, e eu acredito que a combinação de tudo isso ajudou a me readaptar e o meu pubis voltar à função normal que ele fazia. E como a gente fez um negócio progressivo, sem começar 100%, igual eu fiz lá na Espanha, de ir direto pro jogo, deu tempo do pubis desinflamar e recuperar a funcionalidade dele. E, boleirada, você fala, pô, e esse programa aí que vocês fizeram, já tá pronto? Tá pronto. O link tá aqui na descrição, é o De Volta aos Gramados. Eu acredito que vai ser um dos melhores programas que eu já produzi, porque é uma dor que muita gente tem. E eu, pô, cara, o dia que eu dei o primeiro tiro com mudança de direção, foi uma felicidade tão grande, tão grande, que eu falei, cara, esse programa vai deixar muita gente feliz ainda, né? O De Volta aos Gramados com o Thiago Vegetti. Mas lembra essa boleirada? A Pulbalgia, ela tem vários níveis, ela tem vários, várias, cada um tem um nível de Pulbalgia diferente, mas por isso que a gente dividiu esse programa em sete fases. Tem a fase 1, tem a fase 2, tem a fase 3, pra você ver aonde que você se encaixa e ir fazendo o programa sem pressa, sem loucura, no seu tempo, no seu ritmo, tá? Mas eu não posso garantir que vai curar a sua Pulbalgia, eu não posso garantir que você vai voltar 100%, mas foram os treinos que eu fiz e eu comecei com dor pra caramba, tá? Eu tinha dor pra trotar, trotar com o Thiago, ele lembra, mas acabou dando certo. Se você seguir o programa da maneira correta que a gente indicou lá, você tem grandes chances de se recuperar da sua Pulbalgia e não só de Pulbalgia, esse programa serve pra você que tá voltando de alguma outra lesão, esse programa serve pra você que tá muito tempo parado sem jogar e espero que você goste, o link tá aqui embaixo, tá? E se você tem Pulbalgia, boa sorte, tá? É possível recuperar, fé, que mano, se Deus quiser, daqui a pouco você dá de volta aos gramados como o LDP aqui. Jamie J. Bivari no Pico do Fagner e rumo ao Pro. É nóis!